Vamos lá, seguinte galera, esse é um vídeo de apoio ao Vina Guerreiro, parceiro aqui de militância do PDT na internet, beleza? E eu gostaria de colocar uma coisa logo no começo, que é pra deixar bem enfático o que eu vou falar e pra não criar aqui distorções, tá? O que o Vina fez foi um ato de violência, eu, Felipe, não apoio nenhum ato de violência, beleza? Eu sou contra qualquer tipo de ato de violência, não concordo, apesar de eu já ter cometido alguns atos de violência, eu não concordo com isso, beleza? Vai falar assim, ah, mas você é um hipócrita. Não, a gente comete atos de violência, é a mesma coisa, vamos puxar aqui pro lado que eu gosto de dar de exemplo, que é o pecado. Por exemplo, eu sou contra o pecado, só que eu cometo pecados, entendeu? Eu sou contra e eu tento evitá-los, tá? Não significa que você é contra algo, significa que você não vai mais fazer, tá? Você tenta não fazer, beleza? Então, voltando, eu sou totalmente contra violências, beleza? E o que o Vina, o Guerreiro fez, foi um ato de violência. Porém, quando você vai estudar atos de violência, até mesmo juridicamente falando, você tem duas situações, que seriam os agravantes e os atenuantes. Por exemplo, quando você comete uma agressão, primeiro, você tem o agravante. Quando você revida a essa agressão, você tem um atenuante, beleza? Vamos dar de exemplo aqui o que aconteceu no caso do Bozo com a Maria do Rosário, em que teve aquele bate-boca. O primeiro bate-boca, quem tem o agravante foi a Maria do Rosário, porque ela insinuou que o Bolsonaro era um estuprador. O Bolsonaro revidou, então o Bolsonaro tem um atenuante. Ah, então se o Bolsonaro tem isso, por que ele foi processado e a Maria do Rosário não? Porque isso aconteceu em 2003. O processo que o Bolsonaro está recebendo é porque ele falou em 2011, beleza? Então, o Bolsonaro não foi provocado e ele chegou e falou aqueles absurdos de novo para a Maria do Rosário. Então, foi isso que aconteceu, beleza? Então, ele pegou todo o agravante e por isso ele foi processado, beleza? Então, no caso do guerreiro, o que nós podemos tomar de princípio? O Vina, o Vina guerreiro, conhece o nome dele, ele estava reagindo a uma agressão, a uma violência sofrida antes. Para quem não sabe, nós vivemos na realidade, sabe? Tipo, passado, a gente tem um passado, a gente estamos no presente e espero que tenhamos um futuro. Então, não dá para você pegar uma pessoa e descolar do espaço-tempo e julgar a ação dessa pessoa descolada do espaço-tempo. O que está acontecendo? Nós, independente... Oi? Isso. Ah, tá, faz assim, eu monta amanhã. Porque hoje eu vou ter que levar o negócio para a minha avó e depois eu faço. Tá bom. Tá bom? Tá certo, obrigado. Vamos lá. Continuando, então. Voltando aqui. Não dá para você descolar uma pessoa do espaço-tempo. Então, você tem que julgar as ações dessa pessoa dentro do espaço-tempo. E dentro do espaço-tempo, nós, da esquerda, em geral, estamos sofrendo ataques sistemáticos de violência também desse grupo que hoje se intitula os bolsonaristas, né? Que vem desde o olavismo. O Olavo de Carvalho já falou que você não tem que debater ideias. Você tem que destruir as pessoas. E lembrando, todo ataque contra a pessoa é uma violência. Então, o Olavo de Carvalho promove a violência. Inconscientemente, o Bolsonaro já vinha fazendo isso há muito tempo. Então, houve uma fusão entre o Bolsonaro e o olavismo, o que a gente chama hoje de bolsonarismo. Essas ideias... Tem pessoas que são bolsonaristas e nem sabem que a ideia que eles carregam são ideias do Olavo de Carvalho misturado com as ideias do Bolsonaro. Então, esse sistema de violência, de atacar as pessoas, de não debater, simplesmente destruir as pessoas, é um ato de violência primeiro. Lembrando, na campanha do Bolsonaro, ele falou que ia metralhar a petralhada. Aí você pode ver assim, ah não, mas isso foi uma violência contra os petistas. O que vocês do PDT tem a ver com isso? O que a gente tem que ver com isso é que, para os bolsonaristas, não importa se você é do PDT, se você é do PSOL, se você é do PT, se você é do PC, do B, não importa, você é petista. Acabou. Se você é um liberal e você fala contra o Bolsonaro, você é petista. Acabou. Você é comunista. Olha o que aconteceu com o MBL. Olha o que está acontecendo com a Xerazade. Eles viraram petistas. Por quê? Simplesmente começou a falar mal do governo. Então, todo mundo que faz uma crítica ao Bolsonaro, ao governo do Bolsonaro, se torna petista. E o que eles defendem que aconteça com os petistas? Que os petistas sejam metralhados. Violência. Eles defendem violência contra os seus opositores. E aí vem um parceiro aqui e, reagindo a essa violência, ataca com violência. Agora eles estão usando de um a outro instrumento, que é o instrumento do Estado, para agredir essa pessoa. Olha só que absurdo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque se fosse só no bate-boca, eu estava nem liguando. O meu primo já tinha me marcado nessa publicação há uns dois dias atrás. E eu só comentei lá, falei a máxima cristã que se aplica nesse momento, que é quem planta colhe. O Bolsonaro plantou ódio, está colendo o ódio. Acabou. Então eu falei isso, acabou ali. Só que agora eu sei, fiquei sabendo, que o governo quer processar o Vina na lei de atentados terroristas, de segurança nacional. O que é um absurdo. Ele está usando a máquina estatal para calar uma agressão que ele mesmo provocou. Olha só que loucura isso. Lembrando que o Bolsonaro sempre se utilizou, essa galera mais bolsonarista, sempre se utilizou da retórica de não processar, porque eles querem ter uma liberdade de expressão. O Bolsonaro sempre levantou a bandeira da liberdade de expressão. Ele ama, ele amava, desculpa, a imunidade parlamentar dele, porque segundo ele, ele tinha imunidade parlamentar para ser homofóbico. A coisa que o Bolsonaro mais queria era a liberdade parlamentar, a liberdade de expressão dele, para ele ser as coisas mais odiosas do mundo. Compreende? E ele era, ele era uma pessoa, ele é ainda uma pessoa desprezível. E esse fato dele ser uma pessoa desprezível, de promover violência contra pessoas, óbvio que toda violência é só contra pessoas, dele promover violências, isso se reflete em ódio, em última instância, contra ele mesmo. Sinto muito, mas é verdade. Aí você fala assim, ai, você está culpando a vítima. Existe um problema aí, existe um fato entre você culpar uma vítima por ela não estar sendo violenta, uma pessoa que não foi violenta com ninguém, e essa pessoa sofre uma violência, beleza? Essa pessoa é totalmente inocente. No caso do Bolsonaro, ele está recebendo uma resposta às agressões que ele faz. Então o Bolsonaro não é inocente. O Bolsonaro, ele é o causador dessa violência. Beleza, galera? Valeu, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aqui toda a minha solidariedade, Alvina, guerreiro. Tamo junto. Não concordo mais uma vez com o que você disse, beleza? Eu espero que você faça uma retratação aí, porque nós não podemos andar pelo caminho da violência. A gente sabemos disso. Em última instância, talvez com a quebra da democracia, aí talvez a gente pegue, lembrando que eu não vou ser a favor disso, mas eu vou compreender esses atos de violência, assim como eu compreendo o seu ato de violência hoje, porque eu vejo que as suas frases foram frases de indignação com a nossa realidade brasileira hoje. Beleza, galera? Valeu. Se Deus quiser, estaria aqui de volta. É nóis. Beleza, galera.